Mas olha só vem pra cá, esse é o GB do Dick balançando a sua bunda Eventozinho clandestino, risenha privada Organizando a tropa trans a chamar por Chani de raça Tá louca de uísque, quer se envolver com os fãs Que se foda quarentena, ela só quer foda e pilada Então arrasta, a xereca nos fãs 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 Que é proibida é no sigilo assim, ninguém atrapalha Que é proibida é no sigilo assim, ninguém atrapalha Então arrasta, a xereca nos fãs Pra novinha safada, pra novinha safada Quer fazer um amor gostoso, quer fazer um amor gostoso Então arrasta, a xereca nos faz Eventozinho clandestino, riséia privada Organizando a tropa transa, chamar puchane de raça Tá louca de uísque, quer se envolver com os fãs Que se foda a quarentena, ela só quer foder pilada Então arrasta, a xereca nos faz 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 Que é proibida é no sigilo assim, ninguém atrapalha Que é proibida é no sigilo assim, ninguém atrapalha Então arrasta, a xereca nos faz 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 Então arrasta, a xereca nos faz